Música Voltamos com o último bloco do nosso momento esportivo 10 anos no ar, uma década dedicada ao esporte local e regional Oferecimento KL Esportes, Neguinhos, Lanches e Restaurante e Maxime Club Fala em esporte local, estamos recebendo agora meu amigo Ney Presidente do Independente do Major Prats E um dos colaboradores da Liga do Major Prats Seja bem-vindo amigo no nosso momento esportivo Obrigado Rubens, mais uma vez só agradecer o espaço de estar falando da nossa competição A Copa do Major 2019 e do futebol amador de Montes Claros Mais especificamente na maioria do futebol, que é a área que a gente atua Pois é, terceira rodada da Copa, ninguém despontando ainda não A Copa fez um jogo só, né? Exatamente, a maioria dos clubes fez um jogo só Alguns fizeram dois jogos É uma competição, um tiro curto na primeira fase Apenas quatro jogos Mas o estilo da competição já agora na terceira rodada Já tem uma expectativa de grandes jogos Já define algumas situações Algumas equipes já unizam a tocar a corda no pescoço Precisando pontuar Pois é Então vamos ter uma rodada A expectativa de um grande jogo nessa próxima rodada agora Olá, no grupo A União Santinácio é o líder Com três pontos No B o Ipatinga No grupo C, Méritos No grupo D, seu Independente Está lá, ganhou, ganhou bem Reformulou o time? É, fizemos algumas mudanças Não me investi nem em uma garotada nova Que está chegando para somar Mas ainda estamos com uma certa dificuldade Ganhamos aí do Real Moc Que teve problema de atletas Teve aí semisinais aí nas outras competições É o problema Sempre bate aqui Sempre bate aqui Fez um grande time Grande contratação Mas teve problema com o elenco E já fizemos dois jogos Então estamos liderando aí o grupo nosso Mas os outros concorrentes só fez um jogo Então tem que ter preocupação aí Ney, vamos falar de gestão da Copa Na gestão de Copa de Campeonato Que a Liga do Major Prats faz Que é modelo Inclusive outros clubes têm procurado Até o nosso programa aqui Para fazer o mesmo que vocês fazem lá Qual que é a receita para Para estar dando tão certo Tanto no campeonato como na Copa? É, Rubens A gestão da gente É feita lá Nosso recurso próprio Com as equipes colaborando Principalmente com a questão De levantamento de recursos Com inscrição de atleta Somos pioneiros aí nessa opção De modalidade de levantar recursos Desde 2015 Então lá a gente faz um modelo De inscrição de atleta Que hoje está por R$20 cada atleta E a gente sempre consegue escrever Por volta de 300 e poucos atletas Isso faz com que a gente já fique Com o valor aí de compra de troféu Premiação por campeão Vice-campeão Terceiro colocado E a ajuda de custo nas arbitragens Já encaixa, né? Então a gente já começa a competição Porque esse valor encaixa Vem dando certo, né? Inclusive outras competições Têm copiado esse modelo De gestão nossa A gente já está pensando Em como vamos dizer Formar Modernizar nosso modelo Para estar sempre cada vez mais Aumentando o nível Pois é Tem uma coisa que a gente Quer colocar aqui agora Por exemplo Na fase de grupos Vocês jogam em campo aberto De terra Joga lá na zona rural Inclusive E na fase de mata-mata É no campo fechado A gente viu Trouxe aqui a semana passada O pessoal da liga Lá do Santos Ace Estão com problema sério Um árbitro foi agredido Eles vieram aqui Me explicaram E eles estão tendo Essa dificuldade Que não consegue Eu não sei se não consegue Recurso para fazer Qual que é a dica Que vocês conseguem Cobram ingresso E conseguem fazer Em campo fechado Casimeira e Ateneu Então, Rubens Na verdade É um outro trabalho Que a gente vem fazendo Desde o ano passado Na verdade Desde quando o Ateneu era terra Você vai lembrar Você teve lá Era só eu que ia, né? Você teve lá Que é jogos assim De três pontos Cobrando bilheteria Porque isso aí A gente incentiva O torcedor já está acostumado Quando chega na fase final Que é, vamos dizer O filé da competição O pessoal já está acostumado Então eles acabam indo mesmo Pagando bilheteria E aí com essa renda De bilheteria A gente consegue pagar O campo E às vezes dá até retorno Para as próprias equipes, né? A gente até gostaria De ter um espaço No Major Pátio Para estar fazendo Esses jogos de semifinal De final Que a gente acha que Para a região Seria muito bom Mas infelizmente Não temos esse espaço, né? Temos aquele campo lá Do Canelas Que está lá paralisado Na expectativa De resolver Gramou E aí? Ele está parado? Está molhando? Como é que está o campo lá? O que a gente vê lá É que as obras estão paradas, né? Eles gramaram Começaram a irrigar Parece que abriu o posto lá Mas as obras estão paradas Fizeram a cerca A cerca já está Já está desfeita também E está lá Animal entrando É um animal Animal pastando no campo Então é um apelo Que a gente faz aí, né? Porque é uma região Hoje Que o esporte amador Tem destacado aí No cenário Da cidade Municipal E aí a gente merece ali Um campo ali Para estar conseguindo Fazer esses jogos Tão na primeira fase Como também Nessas fases minatórias Para estar movimentando A região, né? Você já entrou em contato Com o secretário Ivo Com a secretaria de esporte Para saber por que Que está parado? Então, isso aí é a carga Da organização mais Carga de presidência ali, né? Diretor da Associação do Magio Pratos Mas quando a gente entrou lá Trás com eles em contato Eles falaram que as obras Iam ser finalizadas agora Acho que final desse ano, né? Mas pelo que eu estou vendo Não vai ser É Porque hoje está Estão prestes a inaugurar O João Botelho, né? Exatamente Está parado há muito tempo E esse seria um local Que vocês até sugeriram Que se a prefeitura quisesse Vocês poderiam cuidar Do local lá, né? Administrar O que falaram com a gente É que o João Botelho Vai servir todas as competições Mas a gente sabe que é pouco, né? E a gente gostaria De ter na região Igual você falou Sobre o Santos Reis aí Eu até assim Eu acho interessante O pessoal da gestão lá Querer manter esses jogos lá Porque eles tem um campo Lá da Lafage Então assim É na região deles Isso movimenta a região Mas infelizmente O campo ainda não tem Estrutura de estádio Não tem proteção Acontece esses problemas De algumas pessoas Menos assim esclarecidas Fazer a parte de agressão Que nada Não combina com o esporte E o sonho da gente Do Major Prados Realmente é ter ali Na região do Major Prados Um campo Para a gente estar fazendo Os eventos nossos Com movimentar mesmo a região Ô Ney Por que vocês conseguem Policiamento Todos os finais Eu fui lá E os outros clubes Têm essa dificuldade Para ir nos jogos Eu acredito que Seja questão De planejamento mesmo A gente coloca Os ofícios Geralmente com uma certa Antecedência E tem ali Uma conversa Com o pessoal Do comando Seja lá no 50 Seja no batalhão Dependendo de onde vai ser o jogo E fala com eles Do risco Coloca a expectativa De público Fala ali As localidades Os bairros Que a gente sabe Que tem uma certa rivalidade Então eles analisam Isso aí Geralmente sempre tem atendido A gente Mas sempre que a gente Colocar com uma certa demanda Colocar com prazo Porque eles também Tem outras coisas a seguir A estar priorizando Outros eventos Eu acho que O pessoal colocar E se comprar E falar todos Os riscos Que tem de conflito E aí Acredito que eles devem Estar dando apoio Também para as outras competições A próxima rodada da Copa Os locais Deste final de semana Vai ter dois jogos No Ateneu A partir da manhã A partir das nove horas E tem dois jogos Estar no Beira Rio A partir da tarde São esses aqui Ateneu Novo Clube Méritos Nove horas da manhã Exatamente Treze horas No campo do Ateneu Também Colorado Real Moc No Beira Rio Treze e quarenta e cinco E Patinga E JC E no Beira Rio As quinze e quarenta e cinco Olaria E Santo Inácio Exatamente A expectativa é de bons jogos Como eu falei Na terceira rodada Já muita coisa definindo O pessoal já Tem algumas equipes Que já tem até a chance De quem sabe Já não praticamente Calimbar a classificação Então assim O estilo da competição Da Copa É o segundo ano Que a gente está mantendo Então assim Já começa a primeira rodada Já não tem como Respirar Igual tem no campeonato A competição Acaba sendo pesada Tá acertando Acabou o nosso programa Boa sorte para vocês O momento continua O momento esportivo Continuei sempre vivo E parceiro Da Liga do Major Pratos Do campeonato Inclusive nós estamos recebendo Convite Essa semana recebemos Convite Que querem que A gente faça Dê um espaço Para fazer O mesmo que vocês fizeram Aqui na lançamento Da Copa Cantabela Bonitinho Organizado Eu falei Olha Eles que fazem isso O pessoal do Major Pratos Faz e manda para a gente E a gente divulga E quem quiser divulgar Igual o Major Pratos Faz É só nos procurar Que a gente dá O mesmo espaço Para todo mundo Como a gente tem feito Com o Major Pratos Há muitos anos E tem dado certo Ter servido até de exemplo Para outros clubes Outras ligas De outras cidades Recebemos convite De Janaúba Glossilândia Acabou o campeonato Final de semana Juramento Pedra de Maria da Cruz Então A fronteira Está saindo da região A gente Você pode ter certeza Rubens Que a gente lá Do Major Pratos As equipes Toda a coordenação Do campeonato O Marinho Oswaldo O Júnior A gente é muito grato A você E a VINTV Por esse espaço O campeonato nosso Cresceu muito Com a divulgação sua E vem crescendo Cada vez mais Então assim É uma parceria Que deu certo Deus quiser Vamos continuar Muitos anos Até mais Um abraço E com ele Estamos encerrando E com ele Estamos encerrando Mais uma edição Do nosso Momento Esportivo O oferecimento KL Sports Neguinhos Lanches E Restaurante E Maxime Club 10 anos no ar Uma década Dedicada ao esporte local E regional Um abraço a todos Até o próximo programa Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes Lembrou Karine Lessa Maxime Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento